Olha, foi lançado nessa segunda-feira em São Paulo o segundo livro do ex-presidente do grupo Silvio Santos, Luiz Sandoval. Ele esteve no comando do grupo por quase 30 anos. Vamos acompanhar. Dez regras de ouro que a experiência me ensinou. Este é o nome da publicação que reúne aprendizados sobre liderança, gestão, mundo dos negócios e sobre a própria vida. O público terá contato com o homem que viveu a experiência profunda da administração. Luiz Sandoval, que foi presidente do grupo Silvio Santos durante 28 anos, teve papel de destaque em diversos produtos inovadores da casa, como a Telecena, Jequiti e o Banco Panamericano. Eu entendo que conhecimento é o patrimônio que você tem, transfere e não perde. Eu quis transferir esse conhecimento. Será muito útil administrar, não é chefiar administrar. É motivar pessoas, fazer com que elas façam, é liderar. Liderança é isso. Essa é uma regra de ouro. Mas sem a regra da ousadia, o administrador tem que ser ousado. Ele tem que decidir. Não pode ficar em cima do mundo. E há outras regras que só lendo o livro é que dá para entender. E aí Obrigado.